Olá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês essa raridade, é uma CG 150 Titan Sport a versão mais completa da época, ano 2008, o último ano que saiu a Titan 150 carburada na minha opinião uma das motos melhores que a Honda fabricou até hoje essa moto, a Sport, ela vinha com acabamento diferenciado, a rabetinha com design diferente a lateral em prata, ela parecia aí com a Twister da época que era um segmento um pouquinho maior que ela aqui a alta daqui é diferente, pra prender a bagagem ela vem bacalhauzinho, rodas de liga leve originais, partida elétrica e freio a disco e o painel também com odômetro parcial, conta giro, vamos dar uma partida nela aqui essa moto já foi restaurada a pintura, tá muito bem feita, tá perfeita olha o funcionamento dela, o pneuzinho tá novinho ah, o escapamento também era mais diferente, né, era um pouquinho maior do que a Titan KS ES, na época ISD então a Sport é a versão mais top que saiu da época muito bonita a moto, alinhadinha, muito gostosa pra andar, o chassi tudo certinho foi restaurada a pintura por conta do ano da moto provavelmente a pintura já tava queimada, não foi, não fomos nós que fizemos já veio assim, só revisamos mas a pintura já tava feita, tá bem feitinha tá linda a moto procuro uma moto diferenciada conservada olha aí o motorzinho dessa moto show de bola, hein e pra cá Bessner Motors, Avenida São Paulo, 819 Jardim Dona Regina, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo financiamos, parcelamos no cartão, trabalhamos aqui com carros e motos e pra cá Bessner Motors, qualidade e confiança em carros e motos milagros